Lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela GearBash Onde você encontra acessório gamer, acessório eletrônico e smartphone, entre outros produtos Esses produtos que estão passando na tela estão com desconto único que consegui especialmente para vocês Confira na descrição desse vídeo os links e os cupons de desconto de cada produto Bom, eu já garanti o meu, e vocês? E fala galerinha, aqui quem fala é o Sky, e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, não, pera, 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 deixa eu tirar esse shader aqui, mano E tá complicado, véi, pronto, é que ficou a noite aí ficar muito feio de shader, não dá pra ver nada Mas enfim, estou aqui novamente no servidor de Dragon Block Online Uma série que eu tô fazendo que vocês estão gostando muito Então mano, continue aí apoiando com o like, com a divulgação E aí também as dicas nos comentários, como sempre Enfim, no último episódio, nós paramos aqui no inferno e eu tava esperando Pra eu poder reencarna, correto? Que agora eu posso me reviver sem perder as minhas coisas Mas eu estava vendo aqui, mano, tem umas coisas que dá pra fazer aqui Dá pra imunizar com a Iô e tem umas missão aqui meio doido, 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 né Seguinte, eu queria ir lá pro mundo, mas caiu Fazer a missão que tá lá Eu já tava fazendo lá, só o problema é que eu tenho que ir voando Porque eu não consigo ter transporte pra lá Eu não sei porquê, se alguém aí que joga e sabe como resolver isso Me diz, por favor, tá? Eu vou ficar muito grato Mas enfim, como aqui não tem muito o que eu fazer Eu vou direto lá pro planeta do Senhor Caio Pra nós ficarmos fortes e também a caça das esferas do dragão Porque eu acho que é o que mais ela vai precisar Enfim, aqui era pra estar tipo... Ou coisa, mas não tem Vamos ver, será que tem alguma coisa aqui? Eu não mexi em nada aqui, sabe? Eu não sei o que tem aqui Eu não sei nem se os bichos que estão aqui são fortes Se aqui são os guardas Os guardas são fortes Será que são fortes os guardas aqui? Ah, não sou não Será que eu tô treinando que eu ganho bastante ponto? Deixa eu ver Não, não parece ser que eu... Não parece ganhar bastante ponto Deixa eu ver, o que é isso aqui? Quem que é você, tio? Ah, que dá pra eu me transportar Só que, ó, eu não consigo, né? É... Ir pro mundo seu caiu Eu tenho que ir por aqui Daí eu tenho que ir voando Porém, é longe pra caramba Pode ver, são 4 mil blocos E assim, tipo, ó Eu vou um pouquinho Já acaba também o meu... O meu Ki Eu não sei o que tá acontecendo, mano Tipo, usa muito Ki Tipo, muito Ki mesmo Eu não consigo voar Tipo, se eu vou O meu Ki, ele some em segundos, tá ligado? Em segundos, assim Ele já some Eu não sei o que que eu tenho que fazer Eu tô meio perdido nessa coisa E em questão lá de qual caminho seguir Muita gente tá falando caminho do mal Muita gente falando caminho do bem Tá tipo uma disputa Muito, 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 muito grande Mas acho que dessa vez Eu vou estar seguindo o caminho do bem É, eu vou estar seguindo o caminho do bem Eu sei que muita gente não vai gostar E também muita gente vai ficar feliz Por que que eu sigo o caminho do bem? Eu vou fazer um pouco Treinar um pouco aqui no caminho do bem Aí depois eu consigo Eu não consigo Eu não consigo mais ir andando normal Eu não sei o que eu faço, tá ligado? Eu meio que bugou tudo aqui, mano E tipo Eu tô com o Fly Meu Fly e tal Vou deixar meu Fly agora No máximo que eu conseguir aqui Deixei aqui no 6 Será que isso vai mudar agora? Não, mano Eu perco muito Deixa eu deixar só assim, ó Ele não fica voandinho Olha lá Ele, ele Tá vendo? Ele buga, mano Ele buga Ah, agora eu só tô voando Ó, não tô mais voando, mano Eu não consigo mais voar, velho É muito bugado isso Eu vou ter que ficar assim, ó Não sei se assim eu tô indo Ó, assim eu tô conseguindo voar, mano Ai, meu Deus Aí, assim, ó Mano, é muito chato isso, velho É muito chato isso Então, eu não sei o que fazer Pra arrumar essa coisa Se alguém souber aí Eu vou ficar muito grato mesmo Basicamente, eu Eu não posso Voar Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que tá acontecendo Deixa eu dar uma olhada Nos meus controles aqui, mano Pra ver se eu não é aqui, velho Porque eu realmente Não sei o que tá acontecendo Tipo, se eu boto pra voar Eu saio, tipo 300km por hora Aí eu fico, tipo Beleza Beleza Ó, só Apertei o W Já vai ativar meu negócio, mano O bagulho é louco Ó lá, lá, lá Ativou, ativou É muito doideira isso, mano Eu tenho que ir comendo carne Ativar o Mal Turbic também Gostou de raiva Agora vai ir bala também Não, mas ele vai acabar Minhas carnes, mano Aí ferrou É isso mesmo, mano Só que agora Eu não consigo ir rápido Girado Deixa eu ver Ó, aqui eu já consigo voar Um pouquinho mais rápido já Ah, que loucura Era essa, mano Eu, hein Que doideira Você é louco, tio Nossa, mas ele tem que andar Ainda mais Dois mil blocos Pra chegar lá Então, né Se tem grande pernada Vamos voando Porque Ele tem que voar muito Não é mesmo? Que doideira I give in To the lesser fight My body aches To be satisfied My weakness Comes and goes My weakness Comes and goes I'm reaching out For the easy high Please fortify This strength of mine My weakness comes in gold My weakness comes in gold I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes in gold My weakness comes in gold I'm reaching out for... Agora sim, mano! Chegamos aqui no mundo e o senhor caiu, velho! Agora o bagulho é doido, mano! Agora você tem que fazer algumas missãozinhas aqui, mano! O ruim é andar aqui, mano! Aqui você tem que andar em modo de saiyajin se tu quiser andar aqui, mano! Isso aqui é um saco pra caramba! Deixa eu transformar no saiyajin Pelo menos eu tenho modo de saiyajin, né? A gente se não tivesse... Deixa eu entrar aqui no modo de saiyajin, então! Pra nós poder, né? Andar! Não consegue nem andar aqui! Enfim! Deixa eu... Ver o que eu posso aprender aqui, mano! Deixa eu falar com ele, mano! Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, velho! O que ele pode... Hum! Eu posso aprender Kaioken, eu posso fazer dash, eu já perder potencial, potencial é bom, eu não posso aprender nada! Isso aqui é bagulho! Nossa, o senhor, o guardiforme é muito! Meu Deus! Eu tenho que ficar, tipo, 10 anos aqui! Em 10 anos eu consigo completar! Ah! Deixa eu ver se eu consigo... Não, só que eu sou zoado, velho! Eu não... Eu não... PT! Eu não consigo vir pra cá, mano! Tem a área por TP, mano! É mó zoado! Vai que vocês querem aqui! Deixa eu ver se eu tenho uma missão pega aqui ou já peguei? Deixa eu ver se tem mais missão! Andourer! Tenho essa... Tenho... Só que acho que como eu não consigo fazer ainda, essa terceira, que é matar os demoninhos lá... São os capetinhos! Eu não consigo matar aqueles capetinhos, não, mano! Os capetinhos são mó difícil! Então aqui eu tenho que fazer essas missãozinhas aqui, mano! O problema é que tem muita gente aqui já, tá ligado? Tem gente que tá, deve tá, tipo, anos aqui! Isso é o problema... Nanananana... Não! Estrapassa aí o que você faz, meu amigo! Estrapassa! Estrapassinha! Porque daí o problema é que esses bichinhos nascem... Opa, não sei o que, ó! Ele vai, ele vai... Ele vai passar aqui, ó! Eee! Eee! Só dei aquela rambrada! Cadê? Tem mais um! Mais um! Pegar aquele gorila! Não consigo! Nossa, eu não consigo chegar lá, mano! Eu sei que uma dá 300, a outra dá 100! Então eu consigo 400... Isso! Deixa eu ver se é isso mesmo! É! Uma dá 100, dá 200, então! Beleza! Vem que aqui, tá! Aqui eu preciso o que, mano? Eu preciso aumentar isso aqui, tá ligado? Eu já tenho isso aqui... Ahn... Isso aqui eu acho que aumenta o meu limite que eu posso ganhar... Eu tenho que dar uma arrumada nisso aqui, mano! Eu preciso... Preciso aumentar um pouco o meu Ki, velho! Meu Ki ele tá em 300 e pouco, ó! Max Ki! 346... Eu vou aumentar mais isso aqui, mano! Que minha força não tá ruim, mas eu uso essa espadinha aqui, mano! Que ela quebra o Graio, entendeu? Ela quebra o Graio, minha espadinha aqui! Eu já quebro um Graio, já fico... Não! Já fai reventa! Mas esse é o problema, tá ligado? Se alguém souber aí como ganhar mais pontos, mano, treinando, além de ser dessa forma aqui, velho... Como é que eu tenho que ficar vindo aqui? Aí eu tenho que vim aqui... Pegar isso aqui... Pegar isso aqui... Aí eu vim aqui de novo... Aí eu vou ficar fazendo esse processo de um milhão de vezes... Um zilhões... Um zilhões... Um zilhões de vezes eu tenho que ficar fazendo esse processo... O outro, pelo menos, era mais rápido! Eu vinha... Pegava... E acumulava um monte e depois entregava... Eles deviam fazer isso aqui também... Esses filhos também... Não, não, não! Não vai vir não! Não vai vir não! Não foge! Não foge de mim! Beleza! Aqui tá uma! Quanto se dá esse aqui? 100! É, outra vai dar 200! Toma! Não tem como acumular um negócio! Isso é trágico! Deixa o bichinho nascer! Toma! Ok! Agora tem que voltar lá e ficar fazendo esse processo... Tipo... Um zilhão e trezentos zilhões de vezes! Tá ligado? É um saco isso! Só que tipo... É a única forma que eu achei de estar conseguindo ponto, né? A única forma que tem aqui! First... E o Seven! Que é as duas! Então quem quiser vir farmar aqui um pouquinho mais... Fica um... Um tempinho aqui mais... Consegue fazer umas coisinhas da hora aqui, mano? O problema é você ficar aqui! Meio chato! É meio tedioso! Meio tedioso! Vou ver se é o que que eu posso aprender aqui, mano? Posso aprender o que... Blast... Tipo... Não, não quero! Quero aprender o que? Quero aprender aqui... O potencial... E um... Porque são essencial esses... Esses daqui! Deixa eu ver aqui, ó! Quantos pontos eu tenho? Tem 500 e pouco ainda, mas... Dá pra eu ver aqui agora... O que que eu... O que que eu aprendi, tá ligado? Cadê? Cadê? Acho que é aqui... Não! Aqui não tem nada aí! Então é... É em skill! É! É em skill! Potencial! Tanto que eu libero e endurecer... Acho que é o tanto que eu vou tancar! Não sei! Mas eu vou aumentar um pouco aqui, mano! Pra deixar ele bala! Eu tinha que aumentar mais um no meu Sayajin, tá ligado? Que meu Sayajin fica bom! O problema é que agora eu preciso achar os... Os outros Bacaquito! Deixa eu matar aquele Bacaquito ali! Ficasse o Bacaquito! Ficasse o Bacaquito! Ficasse o Bapaquito! Vem cá! Hum! Foi um aqui! O Link aparece na tela! Só tinha que completar um negócio e... Boa! O Link tem esse cara ali, mano! Que ele tá tipo 300 anos aqui! Tem que esperar nascer o bichinho aqui agora! O Bacaquito! Vamos só que espadou na maneira do cara ali, mano! Aquele mais espado aqui, ó! Vai nascer aqui! Caralho! Seu demônio! Ah! Filho da mãe! Roubou! O meu demoninho! Não! 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 Ah, mano! Ah, não, velho! Não tem que ser meu! Não! Ah, mano! É chato isso, velho! Tem muita gente aqui! Na moral! Devia ter mais sim, mano! Vem cá! Aê! Covetei! Mano, ó! O meu tanto ponto que eu consegui aqui, mano! Ó! Eu consegui já! Eu tenho 351 ponto, velho! 351 ponto eu tinha que... O meu quê? Eu não vou mais aumentar! O meu 10 eu podia aumentar! O original é 10,40! Porque eu tô em modo sai... Dos saia jeans! Então, aqui eu aumento meu speed e minha defesa! Aqui eu aumento meu dano por soquito ali, né? Minha vida eu tenho muita pouca vida, mano! Acho que eu tinha que aumentar um pouquinho minha vida, velho! Na moral! Eu tenho muita pouca vida, velho! Ó! Eu tenho um pouquinho de vida! Eu tenho muita pouca! Eu levo tipo dois tapinhas assim! Tá! 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 Matar o demoninho lá, mano! Matar o demoninho! Só o problema é matar aquele demoninho, tá ligado? É forte pra caramba! Deixa eu ver qual demoninho que eu tenho que matar! Porque são dois, né? Vamos ver aqui! Vamos ver aqui! Triletorque! Vamos ver aqui! Hum! É o Souser! É o The Weevil! Tá! Eu não faço a mínima ideia qual que eu tenho que matar aqui! Vamos matar esse aqui! Vamos matar esse aqui! Comprir esse aqui! Que eu vou conseguir mais um pouco de mais um pouco ali, mano! E ficar suave na night! Toma! Toma! Beleza! Agora eu já consegui destruir mais um pouquinho! Vou deixar 15 aqui! 15 aqui! E vou aumentar aqui meus termos! Beleza! Agora eu vou ter que comer um grãozinho desse aqui! Infelizmente! E agora sim, mano! Agora eu preciso... Preciso... Da... Cair aí embaixo agora, mano! É! Aí seus demoninhos! Acho que eu vou mexer com o azul, mano! O vermelho parece ser muito perigoso! O vermelho parece ser o mais perigoso! Deixa eu ver! Ah! Vem todos, mano! Ai, meu Deus! É! É assim, gente! Então... É... Como eu vou dizer para vocês! É... É o seguinte! É... É o seguinte! Acho que não... Não tem como não, tá? Eu ganhar dos demoninhos! Eu não sei o que eu faço, mano! Eu vou lá no negócio de dinossauro, velho! Para farmar agora! Porque é o rolê! Eu só preciso ser revivido aqui, mano! Porque tá... Tá difícil! O negócio tá... Tá complicado aqui minha vida! Entendeu? Eu preciso... Deixa eu reviver aqui! Porque eu preciso ir para lá, mano! Porque não adianta eu ficar aqui, né, velho! Ficar aqui! Eu vou só... Entendeu? Então eu preciso ir lá para... Entendeu? Base o que é isso! Básico comente isso! É... Ah... Eu também ganhei essa armadura aqui, mano! Treinamento! Eu quero... Eu quero treinar isso aqui, mano! Eu preciso... Ah, demônio! Aí, consegui Eu só preciso Colocar aqui, meu Coloquei Regre, regre, regre Nossa senhora, meu parço Olha isso aqui Eu não ando Meu, o cané é furado Meu Eu dou menos milhões de danos Como é que eu faço? Acho que eu tenho que treinar com o amigo, né Na máquina do tempo lá, mano Dizem aí nos comentários, hein O que dá pra tá fazendo, hein Bala, hein Valeu, é nóis Abraço Fechar isso aqui Porque senão Eu nunca vou andar, na moral Isso aqui não dá pra andar, não Enfim O que que isso aqui? O que 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 Qual foi? Um ótimo karma O que? O que que tem que fazer? O que que tem que fazer? O que que eu tenho que fazer? O cara não disse O que eu tenho que fazer, não Dez Labeletones Não sei o que é isso O que que é isso aqui? Não quero cortar minha cauda, não Não quero fazer isso, não E aqui eu Ah, aqui também eu consigo Ó, consigo meditácion 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 Nossa senhora Eu sou muito bom mesmo Vou pegar isso aqui Pega isso aqui Acho que eu posso pegar também Não, não posso pegar Pegou o jump então Obrigado, pensei que eu não ia poder pegar o jump Enfim Agora eu posso Pular um pouquinho mais alto Não é mesmo? Ahn Tá Não sei o que que tá acontecendo Isso também Bom Vamos embora daqui né mano Vamos dar Barra Warp É New na Mac Só pra ver qual que é Eu sei que tem duas na Mac Tem o New Que é uma nova na Mac É É tiozão Tem missão pra nós aí? Proteger o vilarejo Tem missão Depois eu vejo o que tem que fazer Mas deixa eu só arrebentar Esse dinossauro não aqui mano Vai falar Toma Só no relo Só no relo Vem cá Easy Easy peasy Ah, agora sim tá dando Pra matar o dinossauro E boa Agora vai ser easy peasy Acho que eu não preciso nem ficar No momento de não ser um saiadinho Na moral Nem precisa Nem precisa Vamos ver essa missão aqui Que a gente tem que fazer Porque não adianta eu ficar Esse aqui Não Esse aqui Deve ser Deve ser Deve ser Esse aqui O que eu tenho que fazer mano O que eu tenho que fazer Véi Então eu tenho que matar os 15 Nunca vou matar esses bichos Robote 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 Deve ser esses bichos aqui Certeza Deixa eu ver Que isso Que isso Que isso Meu Deus Não, ele vai matar Não, 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 não Ah não Morri de novo A vida é injusta Comigo Ah Eu só queria lá ficar no Easy peasy Peasy easy Ah, a vida às vezes é injusta Comigo Por que eu tenho 21 aqui Meu Deus Eu tenho um monte aqui Não é um monte Eu sou idiota mano Coloquei ponto errado Mas tudo bem Faz parte da idiotice humana Ai meu pai Eu tô mais perdido Que que bala no foguete Não, na verdade Agora eu tô começando A entender um pouquinho Ah, eu tenho que ficar mais 10 minutos aqui Eu não aguento mais ficar 10 minutos nesse lugar Eu não aguento mais ficar aqui Eu não aguento mais ficar aqui Gente, é sério E lá nos demoninhos Eu não mato Nem vou lá nos demoninhos Porque eu não mato Nem perco meu tempo lá Porque eu não mato Aqueles demoninhos Não sei quando eu vou começar A matar aqueles demoninhos Do satanás Mas é basicamente isso Eu vou continuar treinando aqui Que eu preciso achar Algum item que me dê Muitos danos Mais danos Preciso ir atrás As esferas do dragão Eu já tenho uma Vou ver aqui Uma já Mais uma Vamos ter que ficar lá em Namek Para procurar o resto Das esferas E eu espero que nós Conseguem achar o resto das esferas Para estar invocando O Shenlong Que é esse O nosso próximo vestido Para nós Meu Deus Para nós transformar No Saiyajin Mais poderoso Aqui Eu é um manejo Super Saiyajin God Então já escolhi Já ser do bem dos bem Então agora é só Eu treinar Treinar E treinar E treinar Muito Beleza? O IP do servidor Está aí na descrição Caso você queira vir jogar aqui Mano É só entrar aqui Caso você quiser me ajudar Deixa aí nos comentários Que eu posso estar fazendo Para ficar mais forte Mais rápido possível E é isso aí Um abraço do Sky E lógico Um beijo para quem quer Eu vou nessa Falou E fui Lembrando Tem dois vídeos no canal Então confere lá As 11 horas Que teve outro vídeo Tá bom? Talvez tenha três hoje Eu juro que eu vou soltar o GTA um dia Só esperar a minha net Não trolar eu Eu solto o GTA Eu juro Então Se você gosta de GTA 5 Fica esperando aí no canal Um abraço do Sky agora Eu vou nessa Tchau Tchau